Vai, 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 vai filha, pega, 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 ah, Bia, assim não, assim não, assim não, assim não, divag, 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 como é que faz, como é que faz, como é que faz, como faz, como é que faz para tirar isso daqui, devagar, filha, deixa a mamãe tirar, filha, deixa a mamãe tirar, Rabi, espera, deixa a mamãe tirar, pronto, pronto, cadê a Maria, agora ela não quer mais brincar com você, e agora ela não quer mais brincar – — —